Vai começar a batalha! Eu quero ver, quero ver! Sangue! Vai matar, vai morrer! Vai morrer, vai matar! Vai matar, vai morrer! Vai morrer, vai matar! Vai morrer, vai matar! Eu quero ver, quero ver! Sangue! Uou! 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 É a semifinal na moral Pernac Jotairo aqui, ele não passa pra final Pernac Jotairo é sério, cê vai tomar um pau na moral Meu verso é bom e é sem igual Uou! 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 Assim você só vacila Porque tá ligado as suas ideias, ninguém assimila Porque tá ligado, eu vou fazendo as imerminha Ele não passa pra final, você só passa na porta da cozinha Ah! Fazer crime de atacar, você não faz parte dos meus fãs Que ria o sangue, mas só sai gordura trans Essa aqui é a parada, eu te gasto aqui na linha Sinceramente, mano, aqui sem perdi a linha Demorou, eu não deixo pra depois Se for dois contra um otário Porque eu mato nos dois Demorou, você não conseguiu passar na cozinha Porque seu cabelinho tá louco Uou! 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 Aê, não vamos contar com isso aqui, não é verdade Porque se ele fazer fusão, não vai dar a sua metade Seu arrombado, mas esse cara vai fazer gordura pra todo lado Sinceramente, aqui cê tá no preju Falando de fusão, achei o Madimbu Essa aqui é a parada, eu morro aqui Olha só, o que cê é MC, eu te mato e uso o que Demorou, no verso eu vou além Cê também é o Madimbu O Otaro e depois vem absorver o gol tem Por isso não freestyle, você chega e passa mal Hoje o bordão tomba, sua cama deve se redonda Não dá pra entender, eu faço o papel, ele é verdão Onde que dá aquela lua é só pra ir no motel Só pra ele um motel, só que agora eu te mato, ela está levada Cê sabe mano que eu sou é cruel pra ter colchão, você é a própria almofada Demorou, no vertidor pode crer, com isso seu cabelo, seu calcão deve ser em forma de T O cara é peido pra sustentar, seu peso é magro, vai tomar no cu de outro Que que esse gordo ta falando, debaixo de cama tem um fogo de tijolo baiano Não adianta ver se achando, meu mano sem esperança, fortinho aqui sim, o terror das balanças O terror das balanças mano eu mando no verso, você quis, cês equilibrou o universo, essa é a tua parada mas vou te gastar, aqui eu te mando de volta com o sistema solar. Faz barulho pra batalha, aí rapaziada, por ali que rima, barulho pra cima do Jotalhão, barulho pra cima do Jaspion, barulho pra cima do Arcanjo, barulho pra cima do Jotalhão, Jaspion, Arcanjo, rapaziada, Jotalhão e Jaspion, certo, de acordo com o Arcanjo, aí faz barulho pro Arcanjo na moral aí.